Por aí, de jeito nenhum. Um homem de 41 anos, ele morreu após ser baleado na cabeça, agora, lá na cidade de Poste Caldas. De três corações, onde um homem foi espancado e morreu, agora vamos lá pra Poste Caldas. Ô Cláudio, põe no ar. Na cena do crime, papéis sujos de sangue. As polícias civil e militar foram acionadas e isolaram a área. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Rodrigo Tomé Anunciação, de 41 anos. A PM segue atrás do autor. A equipe chegou ao local e informou ter encontrado a vítima ferida na cabeça por disparo de arma de fogo. O SAMU esteve no local, estabilizou a vítima e a levou pra Santa Casa de Poste Caldas. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Testemunhas contaram pra polícia militar que ouviram um barulho de tiro, mas não viram quem efetuou o disparo. A perícia técnica da polícia civil também foi acionada. Você viu? Arma, arma de fogo, no caso lá em Três Corações. Arma de fogo na cidade de Poste Caldas, daqui a pouco a gente vai ver mais. Então, essas armas na mão das pessoas que não poderia estar. Isso perdeu a vida. Mais um que toma tiro. O que está acontecendo? A moçada realmente andando armado. Agora, a polícia trabalha, só que pra quem tem a...